Ai meu Deus, entrou zumbi aqui cara, não vi mano, tomei o cagaço E aí galera, aqui quem falou Arcanthus E sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Zumboide, gente Hoje a gente vai dar uma explorada na cidade Pegar algumas coisinhas, umas cositas Vamos vir aqui já Porque... A gente podia ir na polícia, né cara A gente quer pegar o bebedouro que tem aqui, cara Será que tem algum zumbi rápido por aqui? Ó mano, do nada o cara começa a correr rápido, velho Do nada o bicho começa a correr rápido, velho Muito zoado Muito zoado, velho Vamos lá Putz mano, fiz algo errado aqui É pra sempre deixar a lança das costas nas costas, meu irmão Porque aí quando dá esses casos aqui, eu não preciso ficar pegando lança Fica aí, zumbi Vitaminas Ó, esse ME aqui é comida, cara É mó legal, velho É comida militar, tá ligado? É mó legal, vamos tomar uma vitamina aí, mano Vitamina não faz mal, né? Você pode ganhar alguma coisa tomando excesso de vitamina? Que eu saiba não Depende, algumas vitaminas podem causar mal, né? Ó, coisa que a gente tá fazendo A gente tá pegando os relógios e... A gente tá desmontando eles Tá? Por que estamos fazendo isso? Porque a gente ganha nível em eletrônica Vamos desligar o carro A gente precisa upar nível de eletrônica Pra poder fazer ligação direta nos carros Por isso que estamos usando isso Então vamos... Acho que pegar todos os zumbis E quebrar os relógios que eles carregam Mano, que escuro aqui dentro, cara Eu me esqueci que esse jogo é realista, tá ligado? Tipo, velho Eu não vou conseguir ver nada aqui dentro, mano Chave de casa Não sei que casa que é, mas ok Às vezes eu esqueço que o jogo é realista, saca? Vamos lá Tem um bebedouro por aqui A gente vai pegar ele, beleza? Aqui, ó Vamos lá Encher, levar Peraí Pegar Isso 30kg Engraçado que o bebedouro é 30kg Só que, tipo, ele tem uns... Uns... Uns 150 litros de água guardado nele Zero sentido, né? Vamos lá A gente tá super pesado Vamos com cuidado Esse bebedouro Quando acabar a água Que uma hora a luz vai acabar E a água vai acabar também Quando isso acontecer Quando isso acontecer O bebedouro, como tem, tipo, 130kg de água Vai durar água por muito tempo Pra gente beber Apesar que 130kg de água No caso, o litro de água Ele não é o suficiente pra... Deixa eu só aguardar aqui Pra me concentrar Ele não vai ser o suficiente Pô, cadê a parada, tá ligado? Tá, a gente tá carregando o negócio? Tá, tá carregando Cadê, velho? Beleza Cadê o negócio, mano? Aqui, ó, o bebedouro É... No caso Joga essas coisas fora Ó, eu comecei a me machucar Tá vendo? Eu não posso ficar muito tempo Com essa parada, não A gente vai ter que Upar a carpintaria Pra poder fazer nossos Barril aí Pra qualitar a água Pra as comidas Engraçado A cidade hoje Tá bem deserta, cara Não tá com tantos zumbis, não, mano? Sério, cara Ó, cadê os zumbis, velho? Cadê os zumbis, mano? Não tem nenhum Tá, eu não vou reclamar, não, né, mano? A gente vai vir aqui Como é que apaga Essa luz aqui, cara? Não chama menos Atenção dos bichos, né? Eu sei que fica difícil De visualizar Mas a gente tem que Ser discreto, cara Tá, agora Eu vou dar uma olhada Aqui em off E ver se eu acho Livros úteis Tá ligado? No caso Se as revistas São legais Olha só Manual, instrutivo, conteúdo Diagrama e guia De manutenção comum Então A gente vai ler As revistas, tudo A gente vai pegar Livros Que são habilidades úteis Pra gente Vou fazer em off Pra deixar mais rápido O vídeo Olha, melhor revista, cara Como usar um gerador, mano Isso que eu tava precisando Beleza, isso já é um objetivo Nossa, teve uma vez Que eu não encontrei Essa parada No mundo inteiro, maluco Vou pegar todas as revistas aí Praticamente todas elas Dão um skill úteis Vixe, mano Nossa, teve um zumbi corredor Que veio aqui Nem deu tempo de gravar, cara Nem deu tempo de gravar Vamos tentar passar no mercado Agora Se der Beleza? Eu tô com medo de guardar Essas coisas aqui Tá ligado? Não tô olhando por trás, cara Aí o bicho vai lá E creio em mim, mano Muita calma nessa hora, velho Bora explorar o supermercado, meu irmão Eu acho que fica aqui Será que é isso? Vixe, mano É Isso mesmo Ah, começando a amanhecer Calma aí, minha Fica assusto aí, pô Chega aí Ó, aquele lá Zumbi rápido, velho Eu odeio zumbi assim, cara Odeio zumbi assim Certeza que um daqueles zumbis lá É rápido Quebrou, mano É muito rápido Pra quebrar essas lanças Vai se ferrar, velho Pillars Fósforos Toalha Ó, tem muita toalha aqui, né, cara Mas não tô precisando mais de lençol, não Tá ligado Mas se eu quiser pegar A justiça, onde é que eu vou vir Vamos lá Parece que não tem amiguinho aqui, cara Liga essa luz aí, meu parça Aproveitar que a gente tá aqui Toma uma aguinha É fora de casa aqui No caso do mercado Cola é legal, cara A gente usa pra muita coisa importante Esses caixotes, cara Se eu não me engano A gente upa Não, esse caixote não O caixote normal A gente upa Essa mesa aqui A gente pode quebrar ela Na teoria Só que ela não dá Muitos pontos, assim Pra upar a carpintaria Mas eu vou quebrar Porque a gente tá precisando Fazer isso Mas olha que legal Legal, velho Acho que eu vi uma porta Batendo aqui Aqui, cara Nesse supermercado Eu já vi um gringo Uma vez que fez uma base Nele, cara Lá pra fazer base No meio da cidade Mais difícil só, né Vamos pegar esse saco de lixo Que a gente tá precisando É tipo uma cozinha, né Velho Tá, o que eu quero Tá lá embaixo Que é comida, né Vamos pegar comida De preferência Comida não perecível, né Porque comida perecível Logo, logo vai acabar A luz E não vai dar mais Pra fazer nada Olha, encontramos mais 20 cigarros aqui Muito bom Porque os meus Tavam começando a acabar Garrafa de uísque, cara Nossa, muita caloria, hein Velho Eu vou pegar, né, mano Onde eu ficar com fome E já tem uma garrafa Inteira de uísque Nossa, que louco, cara Tem tipo um estoque aqui, maluco É aqui? É aqui mesmo É lá fora Corno O jogo achando que vai me assustar, né Jogo Eu tenho muita comida aqui, gente E o bom é que a maior parte Não é perecível Então não estraga, cara Tem muita comida aqui Olha que eu coloquei Que a comida no meu mundo É rara de encontrar É... E porra Tem comida pra caralho, velho Comida pra caramba Olha, atum Eu vou pegar as comidas enlatadas Porque elas não estragam, né Deixa eu ver o que tem aqui Bem Eu acho que nem vou me preocupar Com as frutas lá na frente Porque, pô, meu irmão Quem que é fruta, cara? Quem que é fruta, velho? Quando você tem comida enlatada Pior que eu precisava emagrecer, velho Como é que tá o puxajó? Ó, tá começando a diminuir, ó 100 quilos A gente tem que chegar em 80 quilos Essa porcaria Tá, não vou pegar muita comida aqui Porque a comida não vai sair do supermercado E tem muita comida não perecível lá Quando a gente quiser A gente pode vir aqui pegar mais Vamos na polícia Polícia vai ser complicado entrar Mas a gente pode pegar uns coletes Algumas coisas legais lá De usar E principalmente armas, né Então bora pra casa Dar uma dormida Porque o meu puxajá tá cansado E aí a gente volta aqui na polícia Vai ser tenso, mano Esse vai ser complicado Ó, voltou em casa Vamos lá Eu vou começar a ler as revistas aqui De... Que eu não li ainda Já lido Tá, já lido Eu vou jogar fora Se eu não me engano Quando a gente joga as coisas no lixo Elas somem, né Tem algum lixo por aqui? Vixe, mano, helicóptero, cara Puta merda, mano Puta merda, cara Eu preciso de comida, cara Pega essas aveias enlatadas Leva comigo Isso, cara Vamos sair daqui, velho Porque esse helicóptero vai atrair zumbi pra cá, velho Puta merda, mano Bora sair daqui Meu cara tá morto de sono, mano Mas eu vou ter que dormir fora de casa hoje Eu não sei se eu vou dormir fora de casa Na verdade eu vou só A gente vai só Passar fora Se você não faz isso, cara Vai tá lotado de zumbi aqui, maluco Vamos lá Eu conheço um lugar mais ou menos seguro Que a gente pode ir Que eu limpei os zumbis lá esses dias E é bem afastado Bora lá, beleza? Vai, vai, vai Entra, maluco Olha lá, já começa a vir os zumbis Tá vendo? Só vai, só vai Vaza Vaza daqui, meu irmão Putz, cara Justo quando eu ia dormir Mas é até bom isso, cara Porque às vezes esse evento do helicóptero Ele vem quando você tá dormindo Aí é foda, mano Porque a tua personagem não acorda, cara E aí quando você sai da sua casa Você é cheio de zumbi É, isso não dá polícia Vai ficar pra outro dia Até da cidade eu vou sair, cara Porque eu vou vir muito aqui na cidade ainda Explorar várias coisas Então é bom que não nasça muito zumbi na cidade Que não venham os zumbis das redondezas pra cidade Então vamos vir pra um lugar bem afastado E vamos esperar esse helicóptero parar De andar em cima da gente Eu acho que eu não vim ver esse furgão aqui Se dá pra entrar nele Mas agora com o helicóptero é foda, né, maluco Não vai dar não, mano Não vai, não vou buscar Será que eu tô com sede, velho? A garrafa tá vazia, velho Tá, vamos continuar saindo daqui Ó, estamos aqui Esse lugar aqui Cara, a gente tem pouco tempo, maluco Logo vai começar a vir zumbi aqui Vamos tomar água aqui A gente agarrafa Eu vim aqui esses dias, né Acho que no último episódio Seguinte, vamos pegar um galão de gasolina A gente tem que ter pouco tempo, cara Porque a gente tá sem Gasolina, velho A gente consegue retirar gasolina Se não me engano aqui, ó Tá escutando? No mato? Dá pra escutar, cara Tá, eu retirei muito pouco, cara Retirar gasolina Ó lá Árvore se mexendo Dá bem que eu tinha esse lugar pronto, cara Dá bem que eu tinha esse lugar pronto, velho Tá, eu acho que isso aqui já vai ser suficiente Pra gente conseguir fugir Na verdade não tem muita gasolina não, mano Vou pegar mais um pouco, tá ligado? Acho que a gente ainda... Ó lá, ó lá Acho que a gente ainda pode ficar aqui mais um pouco Que agonia, né, mano? Acho que esse carro não vai dar pra tirar gasolina Vai sim Os sons desse jogo são muito foda, cara Você consegue escutar Literalmente coisas se mexerem no mato, velho Vamos... Tá, com isso aqui já vai ter gasolina o suficiente Pra gente poder fugir Cara, eu vou ter que ficar descansando aqui no carro Eu acho, tá ligado? Eu acho que eu posso dormir no carro Se eu não me engano Apesar de muito problemático Eu posso fazer isso Será que devo? Não sei, mano Deixa eu ver Eu acho que se eu ficar na parede Nenhum zumbi vai entrar E aí? Será que a gente tenta? Doir me no carro, mano? Tipo, eu vou fazer isso aqui, ó Acho que se eu fizer... Ai, droga Ó, porra Tipo, se eu fizer isso aqui Os zumbis, eu acho que eles não entram aqui, tá ligado? Não sei Eu acho A gente consegue dormir? Consigo Mas eu não sei se é uma boa com esse helicóptero aí Vamos ver o que vai dar Vamos ficar aqui de boas Sussa aqui, escondido Tá O meu pochete não dormiu ainda E aparentemente o helicóptero Saiu Agora vamos ver se a gente consegue voltar pra casa Olha o zumbi aqui, ó Tá vendo? Só que eu tava escondidinho, mano Tá É meio perigoso dormir em pé Porque o meu pochete pode desmaiar E se ele desmaiar dirigindo, mano Vai dar... Vai dar zica, tá ligado? Mas a gente não tá longe de casa Vamos voltar pra casa Eu fiz um backup Então se der merda aqui Nós temos uma... Uma forma de voltar Nossa, olha quantos zumbis, véi Ó, não quebra meu farol não aí, meu irmão Vixe, mano Muito zumbi aqui, cara A gente tá chegando a ver de casa E tem zumbi pra caralho aqui, cara O helicóptero deu uma leve estragada na base aí, velho Olha só O helicóptero deu uma leve estragada na nossa base Se era um lugar que antes quase não tinha zumbi, cara Mano, agora tá cheio, velho A gente consegue limpar ainda Não é algo tão problemático Eu tô com medo, cara Eu tô com medo, cara Desses zumbis, velho Atenção, tá uma bosta, velho Ele fica com range muito limitado de visão, tá vendo Ela demora pra focar É bem realista, cara Nesse sentido Inseguro Faço o melhor para permanecer calmo Vamos lá entrar E tirar uma boa noite de sono Ai, meu Deus Entrou zumbi aqui, cara Não vi, mano Tomei um cagaço Puta que pariu, mano Que cagaço que eu tomei, mano Eles devem ter quebrado o portão Tá, eu sabia que isso um dia ia acontecer Quebraram o portão É... Eu não botei o carro encostado Nossa senhora, cara Tá, mas ok Isso ia acontecer um dia De um jeito ou de outro Tá ligado A gente vai limpar agora A base Nossa Mudou completamente os planos agora, né A gente vai ter que limpar agora Isso tudo, velho E vamos ter que botar De fato uma muralha aqui, maluco Não é difícil de fazer muralha, não Vamos mostrar pra vocês aí Que é bem de boas Mano, os mistos já passaram pela cidade toda, né Pelo mapa todo, praticamente Só na cabecinha Vem cá Se você atacar com calma Ele sempre acerta, praticamente Ó, a gente tá muito stealth, maluco Complicado, mano Não dá pra dar mole Não dá pra dar mole, velho Pega esse aqui Pega esse aqui Depois eu desmonto ele aí Em algum lugar Ah Quase que eu Dou mal aqui, velho Ó, vamos lá Tá cheio de zumbi aqui, cara Vamos limpar tudo em volta aqui Vamos lá Vamos lá Com calma Meu, a gente tá muito stealth, cara Na moral O zumbi nem percebe a gente chegar Ó, vamos lá A gente tá precisando A gente precisa vir aqui nos zumbis Que a gente matou Tem que ser antes que eles sumam, né, mano Porque eles sumem bem rápido aqui E a gente vai rasgar Tudo Eu tô com uma tesoura Não é tudo que dá pra rasgar Mas a gente vai rasgar o que puder A gente vai ganhar Pano rasgado A gente vai usar o pano rasgado Pra fazer nosso muro Com toras Ó, vamos lá A gente precisa de quatro tábuas, cara No caso, troncos, né A gente precisa colocar quantos troncos aqui? Eu vou ter que tirar algumas coisas, cara Tira esse daqui Tira os panos também, tá ligado? Tira tudo, mano Porque eu acho que consigo carregar dois troncos aqui na mochila Isso A gente precisa de... Mano, é muito chato fazer isso aqui, cara É muito chato, velho E ó, você fica super pesado Se você não levar o tronco na mochila, velho É muito chato isso Tem um item que a gente pode pegar no jogo Que é tipo... É como se fosse, sabe aqueles carrinhos De você levar pallet, cara Então, não é aquele... É... E você consegue pegar esse item E aí consegue botar muita coisa nele, cara É muito da hora Eu vou jogar as coisas aqui mesmo, tá? No chão mesmo Ai! Puta merda, cara Que susto que eu tomei, mano E morreu Seguinte, estamos no universo 4 É... O cara se arrastejando vindo pra cá, velho E nesse universo 4 Infelizmente Foi um universo que se passa muito antes Do ponto que a gente tava Então, digamos que a gente perdeu alguns dias de progresso Mas o lado positivo é que foi antes de eu acordar, no caso, né? A gente tinha acordado, vindo pra cá e morri Então foi uma noite antes só Só que não quebraram o portão aqui Então existe a possibilidade de eles não quebrar aqui Quando a gente for acordar Vamos lá Eu tava dormindo e escutei uns barulhos de... De muito bicho passando por aqui Mas eu acho que era do outro lado da cerca Tá cheio de zumbi aqui do outro lado da cerca, mano Cheio É... Vamos lá ver se quebraram o portão Vamos lá Eu vou fazer um negócio extra aqui, galera Por quê? Eu tô achando que se eu botar o carro Eu tô achando que se eu botar o carro na frente do portão Mano, que bosta é essa, cara? Calma aí Vai, mano Você que tá gordo, mas você consegue Eu quero fazer um teste Eu quero fazer um teste com vocês Eu quero botar o carro aqui na frente Ó, o gerador não tá estragando aqui Como alguém falou aqui Ah, estraga, fica aí fora Não tá, não Acho que se ele estiver ligado Ele estraga na chuva Mas aqui parece que ele não estraga, não Cadê o gerador? Gerador, gerador, gerador Bota aí Isso Ó, a gente ia botar o carro na frente do portão Porque aí eu acho que os zumbis Eles podem até se enfiar embaixo do carro, cara Mas eles não vão conseguir Eles não vão conseguir quebrar a cerca, velho Opa Então quando a gente chegar em casa A gente sempre vai fazer isso aqui, ó Tá ligado? Aí é só sair pelo outro banco, né? Posso Vamos testar Vamos chamar algum zumbi pra cá E vamos ver se eles seguem a gente Vamos lá Vamos atrair uns dois zumbis pra cá E vamos ver essa mecânica aí Tá, esse zumbi aqui que tá me seguindo Ele é rápido, inclusive Mano, tomara que ele é certo Ô, trouxona Trouxa 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 Olha, os bichos até pararam de seguir, cara Não, mano Os bichos Olha, eu acho que isso aqui realmente Acho que ele faz a IA do bicho Pensa assim, ó Tipo, não tem como invadir Entendeu? E o bicho realmente não invade, cara E sabe qual é o bom dessa cerca? A gente pode atirar por ela, cara Se a gente tiver alguma arma A gente pode atirar Ó, tem um outro zumbi rápido aqui, cara Da hora, né, cara? Legal o teste, mano A gente pode sempre fazer isso aí Que vai ser maneiro Bem, galera Mas esse vídeo já tá meio longo, tá? É... Eu vou ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido E até mais, gente Eu vou ficar por aqui Eu vou ficar por aqui